É, e agora que terminamos o nosso passeio de hoje por Catalão, vamos atravessar as fronteiras brasileiras e chegar até outro continente, a África, mais precisamente, a África do Sul. Eu estive passando as minhas férias nesse belíssimo país, mas não me esqueci de você. Fiz questão de registrar imagens, inclusive algumas feitas até por um celular. Mas o importante é trazer um pouco da emoção de estar naquele país para todos que nos acompanham aqui toda semana. Você vai ver um pouco da alegria dos brasileiros na festa na porta dos estádios antes dos jogos da seleção brasileira. Algumas cenas dos jogos e o mais interessante são as imagens de um safári feito em um parque que fica na região de Pretória, onde a gente fez uma caminhada muito emocionante, às vezes até um pouco tensa. Isso porque a gente caminha ao lado dos leões. Vamos conferir? Vamos conferir. Música 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 Esse é o veículo que a gente utiliza aqui para fazer as caminhadas pela floresta. Música Esse quarto está no meio da selva, na África. É uma viagem de quase 12 horas na cidade de Pistausa até aqui. Mas valeu a pena. Valeu. Estão vendo a girafa aqui, bem próximo do carro. Na verdade, várias girafas. Muitas. Extremamente próximas. Música Os guias parecem que estão chamando todos os leões. Estamos na entrada da regina. A intenção acho que é tirar uma foto de todos. A poucos metros nós estaremos livres e seguros de que sobrevivemos. Música Emoção total. Emoção total. Música Música A verdade é um passeio muito diferente. Os animais ficam que os animais ficam espreita, acompanhando, às vezes, de longe. Perseguindo ali, bem lentamente. Vendo o que está acontecendo aqui com o irmão deles. Música Bom, o Eduardo vai tentar fazer agora uma coisa muito difícil. Tem que caminhar ao lado do rei com mais nobres dos animais. Música Nós acabamos de fazer um passeio fantástico com os leões. Estamos chegando no final do passeio. Ali vai à frente do leão. E é realmente uma sensação muito boa. Você está em contato com a natureza. É tão próximo com os animais. Tem por que serem eleitos os reis da floresta. Esse parque tem 12. 12, né? 11 estão andando com a gente. 11 leões andando com o outro. Tem 27. 27 no total. E todo esse parque. É de fato uma aventura fantástica. Olha a brincadeira dele. Estão aqui a menos de 2 metros, gente. Impressionante. Música É uma aventura maravilhosa. Vale a pena conferir. É uma aventura maravilhosa. Música É uma aventura maravilhosa. É uma aventura maravilhosa. Música É uma aventura maravilhosa.